Mais um vídeo aqui no canal Na Ponta da Língua, sejam bem-vindos para mais um vídeo. Se você não me conhece, se você está chegando novo aqui, meu nome é Matheus e nesse canal eu venho compartilhando toda a minha história, toda a minha jornada de estar aprendendo inglês sozinho em casa. Nesse canal eu compartilho literalmente tudo, coisas que eu fiz, coisas que eu faço, coisas que foram boas, coisas que foram ruins pra mim, minha opinião sobre as formas de estudar inglês. E esse vídeo de hoje vai ser um vídeo bem curto, vou estar só passando pra vocês uma dicasinha, uma setinha, algo pra você complementar nos seus estudos. Bom, uma coisa que eu aprendi nesses três anos estudando inglês sozinho em casa foi que nós não podemos estudar inglês da mesma forma que a gente estava, é acostumado a estudar na escola. Aquela forma engessada, típica, padrão, baseado em decoreba, nunca buscando conhecimento, mas sem nota, certificado. O inglês é uma língua, ele é um idioma vivo, então você tem que viver o inglês, você tem que usar o inglês. E aí que entra a questão desse vídeo. A maior prova que você sabe ou não inglês não é você responder dez perguntinhas numa folha valendo uma pontuação de 10 a 0, de 0 a 10 na verdade, mas sim você pôr o seu inglês em prática, você precisar falar inglês, você falar inglês. E aonde você vai achar pessoas pra falar inglês, pra praticar o seu inglês, principalmente morando aqui no Brasil, é muito complicado. Bom, eu já fiz um vídeo aqui no canal alguns anos atrás mostrando pra vocês aplicativos pra conhecer gringos. Eu principalmente conheci muito gringo, conheci muito colega na época através desses aplicativos, realmente sou muito bom. Porém, o que acontece é o seguinte, por mais que sejam e realmente são aplicativos muito bons, como eu acabei de falar, eles acabam às vezes sendo um mundinho muito fechado. É muito aquela conversa assim de estudante pra estudante, sabe? Hi, how are you? Where are you from? Are you learning English? Esse tipo de conversa, esse tipo de comunidade não tem nada de errado, deixando bem claro. Principalmente quando você tá no início, é desse tipo de conversa mesmo que você precisa. Porém, quando você vai melhorando no inglês, vai subindo cada vez mais de nível, esse tipo de inglês não acaba sendo muito bom pra você, você precisa de mais. Hoje em dia, com 3 anos de estudo, eu venho procurando o inglês mais do dia a dia, o inglês mais real, falar sobre a vida, falar sobre as coisas, sem estar necessariamente nessa posição de estudante pra estudante, estudante pra professor e vice-versa. Então hoje, nesse vídeo, eu vou ensinar vocês a como conhecer gringos, como fazer amizade com os gringos no Instagram. Mas aí agora você deve estar se perguntando, o que que tem a ver tudo isso que você falou com o Instagram? Porque lá no Instagram são pessoas normais da vida, pessoas do dia a dia. Lá ninguém tá com a intenção de aprender inglês e falar sobre métodos de estudo. Bom, a primeira dica pra você conhecer os gringos é você entrar no perfil de alguma celebridade. Justin Bieber, Will Smith, ou até mesmo perfil de algum clube de futebol, alguma instituição. Dá preferência, entre nos perfis que tem algo que você gosta. Justamente pra você encontrar pessoas, possivelmente, com o mesmo gosto que o seu e facilitar a amizade. Você não vai entrar no perfil de K-pop querendo encontrar roqueiro, por exemplo. Bom, logo em seguida você vai entrar nas fotos do perfil e vai começar a seguir várias pessoas. Seguir as pessoas que curtiram, as pessoas que comentaram. Porque aí no Instagram tem muito disso, né? Geralmente se você segue uma pessoa, ela te segue de volta. Se você curte uma foto, ela curte de volta. Bom, na verdade, o ruim de você entrar em perfis de pessoas muito famosas, celebridades como Lady Gaga, por exemplo, é que lá você não vai encontrar só seguidor americano, por exemplo. Obviamente você vai encontrar muito brasileiro, porque estamos em todos os lugares. Muito fã clube, muitas pessoas de outros países e, infelizmente, muita atriz pornô. Então eu recomendo você ir no perfil de pessoas famosas, mas também não celebridades. Vai assim de youtuber, por exemplo, sabe? Ah, eu gosto de futebol, quero conhecer pessoas desse meio de futebol. Não vai no perfil do Liverpool, por exemplo. É um time de menor expressão, tá ligado? Mas assim, é só uma dica também, né? Nada impede você ir sim no perfil do Liverpool, do Chelsea, ir no perfil do Barack Obama. É aquela questão, só vai ser um pouco mais difícil de filtrar, né? Quem é realmente americano, pra você tentar, né? Conversar. Bom, depois disso tudo, né? De como encontrar os gringos, vou dar uma dica pra sua convivência. Bom, a maioria dos gringos tem o perfil privado. Eu já percebi muito isso. Então pode acontecer de alguns não te aceitarem. E aí tá minha culpa na minha. Então, tente ter um perfil agradável, tá entendendo? Se você tiver um perfil sem nada, sem foto de perfil e três fotos no post, três fotos no feed, na verdade, só de anime e o jogo, possivelmente a pessoa vai achar aquilo um pouco estranho. A segunda dica é quando e se a pessoa te aceitar, já não vai no direct dela mandar Hi, how are you? What are you doing now? A pessoa possivelmente vai ficar Ah, quem é você? O que você quer comigo? Bom, pelo menos eu tô falando isso puxando pro pessoal até, confesso. Pelo menos hoje em dia, pra eu conversar, eu acho super estranho. Uma pessoa que eu não conheço, nunca vi na vida, fica tentando puxar assunto comigo do nada, assim, sabe? Oi, oi, tudo bem? Tudo e você? Então, antes de você ir pro direct, eu recomendo você comentar num post, numa foto que você achar maneiro. Até mesmo se ela postar algo legal no story, que você ache, considere legal, vai lá, comenta, manda alguma coisa, aí sim. Aí não chega do nada lá que nem um maluco fazendo um monte de perguntas, vai aparecer um interrogatório. E a última, que particularmente eu considero muito importante, não seja o chato do Hi, how are you? I am learning English. Can you help me? Let's talk to practice my English. Mano, isso não é Cambly, tá ligado? Sendo bem sincero, falando por experiência própria, porque eu era assim, meio que eles não ligam se você, se eu, a gente tá ou não aprendendo inglês. Não é que eles não ligam, tá entendendo? É que eles não acham nada de mais. Todo mundo fala a língua deles. Então eles vão ficar babando o nosso ovo, igual provavelmente a gente ficaria, caso eles estivessem tentando falar, aprender português. Então a dica principal é, fala sobre a vida, tá entendendo? Conversa sobre coisas legais do dia a dia, que estão acontecendo aí no mundo, uma conversa real. Bom, essa dica de hoje é principalmente pra você que tá no nível intermediário pra cima. Você precisa sair dessa zona de conforto, ter o contato com o inglês mais do dia a dia. Tentar sair um pouco desse mundo didático, sabe? Bom, então esse foi o vídeo. Se você gostou do seu like aqui embaixo, compartilhe com algum amigo seu, vai tá me ajudando muito. Se você tiver alguma dúvida, alguma coisa a dizer, deixe seu comentário aqui embaixo. Eu sempre tô tentando ler todos os comentários. Se você não sabe, eu tô dando aulas de inglês, aulas voltadas, pessoal, nível básico, pessoal que tá começando agora. As aulas são bem baseadas na forma como eu aprendi inglês. Então com essas dicas, com esses macetes, inclusive o conteúdo que eu dou nas aulas são conteúdos que eu mesmo usei pra estudar. Deixando claro que não são aulas de conversação. Qualquer dúvida, caso você esteja interessado, pode me chamar no Instagram que vai tá aqui na descrição ou também no e-mail que eu disponibilizei aqui. E é isso, galera. Muito obrigado pela sua visualização. Vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto e valeu! Tchau! Tchau!